Te adorar, eu quis sustentar Que maravilha! Foi nessa música? Otávio! Tudo nada! Duvida ela cantar É o Amor! A cantora Maria Marçal participou do Teleton no SBT. Depois que ela cantou a sua música, o apresentador Otávio Mesquita pediu para cantar uma música de Zezé de Camargo e Luciano É o Amor. Nesse momento, Maria Marçal recusou e a sua resposta viralizou. Um momento polêmico e constrangedor. Você vai ver agora. E você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia? Se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Maria Marçal estava participando do Teleton e até então estava indo tudo bem. Ela tinha acabado de cantar a sua música e foi muito elogiada pelos apresentadores que estavam naquele lugar. De repente, o apresentador Otávio Mesquita pediu para Maria Marçal cantar a música É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano e acabou ouvindo essa resposta. Confira. Você tem quantos anos? Eu tenho 15 anos. Quanto? Gente, 15 anos? Isso. Primeira música que você cantou, qual foi? Você lembra? Foi a Deserto. Como é que é? Te adorar, eu quis sustentar. Olha essa voz. Que maravilha. Foi a primeira música. Otávio, isso não dá uma raiva às vezes, né? Não dá. Porque a pessoa, ela simplesmente, a pessoa fala, amã, do nada. Eu duvida ela cantar É o Amor. Não, isso aí eu não posso cantar. É o Amor. Aí eu fico de banco. Parabéns, você tá ótima. Eu tenho uma passagem com essa menina aqui, que eu acho que você já tocou o coração de muitas pessoas nesse país, fora desse país. Quando eu perdi a minha mãezinha, essa música dessa menina me fortaleceu com tamanha grandiosidade e te ver pessoalmente me emociona muito. Eu fico muito feliz. Parabéns, parabéns. A música... Para os cristãos tradicionais, Maria Marçal foi muito elogiada por sua postura. Quem há um tempo atrás esteve no podcast com Karina Bach foi a cantora Cassiane. E lá ela explicou os motivos pelo qual ela não canta música secular. Confira. Você já cantou música secular? Não. Não, né? Não, porque eu comecei na igreja, gravei com oito. Quando eu me achei dona do nariz, eu decidi Jesus. Então, nunca. É, é. Nunca. Sempre foi músicas. Mesmo as de amor, tinha algo que colocava o Senhor para unir, unificar e, ó, casar, sabe? Em tudo. Porque ainda tem, né, um conflito dessa questão, né? Muitas pessoas que cantam, a maioria que canta música secular e de vez em quando cantam louvor e acham que está tudo bem e vice-versa. Ou ouve. Eu posso te falar algo que é como eu vejo. Jesus é exclusivista. É. Ele não te divide. E eu aprendi que de uma fonte não sai duas águas. É uma escolha. É. É, eu... Eu me tornei, assim, bem radical com relação a essas coisas. Mas não é radical, não. É decisão. É. Radical é para outros. É. Que não conseguem entender a sua decisão de escolha. Sabe por quê? Porque a vida é uma escolha. É. Você escolhe. É a direita ou é a esquerda? Você entende? Uhum. Então você decidiu e posicionou-se. Sim. E isso afeta muito para quem não quer um compromisso. Sim. E a gente percebe até que a maioria das pessoas que julgam como radicais, né? As outras pessoas que estão seguindo firmes no propósito ou que falam, ah, mas está querendo virar santa. São as pessoas justamente que não querem assumir o compromisso porque o compromisso é responsabilidade. Literalmente. Então, só que ao mesmo tempo, quanto mais responsabilidade, quanto mais compromisso a gente tem com o Senhor e com o propósito, mais a gente vai sentindo a sua paz, a sua bênção, mais a gente vai prosperando na vida no caminho certo. Só que exige um posicionamento, né? E exige um afastamento das coisas do mundo, de coisas que não vão combinar com aquilo. Você falar, sabe? Olha, eu represento um reino e todos olhando achando assim, ó, não é bem aquele reino não. Porque não tem como. Mas por isso que tem gente que às vezes não quer assumir que representa. Quer ficar mais no mundo, ah, mas eu sou cristã, mas eu não represento cristão. Eu sou do meu jeitinho aqui, nas minhas quatro paredes. Só que na hora de representar alguma coisa, representa outra coisa que é oposta. Sim. Só que quando o calo aperta, corre. É, então. Corre e fala assim, ah, eu quero aquela irmã. É, orem por mim. É, orem por mim. Porque eu tô precisando que eu tô no fundo do posto. Porque não adianta, isso vai acontecer. É. O dia mau sempre chega pra todos. Sim. Depende de onde você está. É. A quem você vai recorrer. Então assim, eu coloco no meu coração. Não, de uma fonte só, não pode sair duas águas. Qual é a água que tá jorrando de você? Segundo, meu irmão, se eu represento um reino, eu tenho que representar muito bem. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Então eu não posso negociar com qualquer que seja. E outra, eu aprendi que se toda música atrai algum espírito, qual é o espírito que eu quero atrair? É. Sabe? Então o que eu canto, eu falo, se eu consagrei ao meu Deus... Para pra pensar, eu sou cantora gospel. Quando eu vou gravar, eu consagro a quem eu creio. Claro. Ué, e todos, eu tô falando aqui de religião, tá? Todos também consagram a quem ele crê. Então cuidado. Também foi consagrado. Ou não. É. E a gente até... E até músicas, né? A gente já falou sobre isso aqui com outros convidados. Às vezes músicas que são músicas de amor, que a letra aparentemente é uma letra que não causa muito dano, que não vai contra. Mas ela não sendo uma música ou cantada por um cristão ou inspirada realmente pelo Espírito Santo e tal. Quando ela não tem esse propósito, ela pode estar falando de amor e te botando uma depressão ali, né? É aquilo. É o espírito. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter cuidado. Às vezes a gente tá em casa... O que você vê, o que você ouve, é o que você fala. É. Então, o que você vê e ouve, é o que você se enche. Então, o Jairo fala assim, que a gente sempre tem aqueles... Duas coisas que são alimentadas. O que vai vencer é o que é mais bem alimentado. Então, o seu espírito tem que estar alimentado com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Pra que você tenha força e esteja fortalecido para o dia mau. Sim. Porque eu sempre gosto de lembrar. Porque as pessoas acham que a gente... Ai, não. Ela tá tão com Deus... É. Tá tudo perfeito. Que tá tudo maravilha. Mas não tá. A gente também guerreia. É. Nós temos as nossas guerras e fala, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Olha a Paula falando. É. Um servo de Deus, pregador do Evangelho. Ele fala, Senhor, o bem eu quero fazer, mas eu não consigo. Então, Senhor, me liberta de mim mesmo. Sim. E às vezes a gente tá tentando prosperar naquilo e não há aceitação das pessoas em volta. Ou não há o entendimento. Sim. E você se sente podada também, né? Com certeza. Eu imagino o que você passa. Eu imagino. É, não é fácil não. Mas é muito mais difícil sem Deus, sem Jesus. Porque você já esteve do lado de lá. É. E de repente com aquilo que você já passou... Ai, seria muito... Muito triste você falar assim, meu Deus, vou ter que voltar praquilo na... Ai, eu não consigo. Eu não consigo. Eu posso estar com menos pessoas ao meu redor, mas dentro de mim tá muito mais preenchido do que tava antes. Sim, mas olha só. Né? Vale muito mais a pena você se sentir completa como estar hoje. Claro. Porque tem um monte de gente se sentindo sozinha. Sozinha. Claro, exatamente. E hoje eu vejo... Vazia, vazia. Eu falo no que que eu inspirava as pessoas antigamente? Inspirava o que? Na sensualidade? Inspirava o que? A pessoa a alimentar a vaidade? A cuidar só do corpo? O que que eu inspirava? Então eu achava que eu tava servindo a Deus, mas eu não tava. Eu achava que eu tava fazendo tudo certinho, eu não tava. E quando você ficava sozinha? Exatamente. Qual era a sua pergunta? Você entende? Porque eu começo a pensar em tudo isso. Todas as pessoas que tem um encontro verdadeiro com Deus, eu fico assim, olha, eu acho que o que fez eles encontrarem é assim, na hora quando todo mundo saiu de perto. Vem cair eu. Aí eu alegrei fulano, ciclano, fiz o que fulano e ciclano esperavam, mas e eu? E esse vazio aqui? É do tamanho de Jesus. É, mas você sabe que eu, assim, eu sentia já essa incompletude, não era só quando eu ficava sozinha, que eu ficava, que era aquele 880, não, era no geral mesmo, era convivendo, eu já... Tipo assim, eu não tô fazendo parte mais disso, né? É, tá esquisito isso aqui, nossa, mas a vida é isso, mas que é, e daí vai pra onde? Ah, mas aquela ansiedade em ter que fazer outras coisas, mais coisas, eu falo, a vida é uma ansiedade atrás de outro, conquista uma coisa, agora eu quero outro, quero conquistar agora... Falo, mas a vida é isso, sabe? É só isso? Então não era que eu tava lá, tava tudo bem, quando eu chegava em casa, ah, não tenho ninguém, era no geral, eu já achava que tava faltando alguma coisa, sabe? Então, e a hora que eu fui realmente tocada e transformada, que eu entendi esse negócio que faltava, era o principal, que é o que faltava, o principal faltava, né? Graças a Deus você teve um encontro lindo, né? Ah, e muda tudo, eu sempre, eu falo independente desses obstáculos, das pessoas que se afastam, independente de ser incompreendida, eu sei em quem eu tô crendo, eu sinto ele aqui, eu percebo que é real, eu sei disso, eu sei que é ele que me completa, então, ah, mas você tá sendo radical. Eu falei, que bom, porque eu tô, eu tenho certeza, é aquilo que eu falei, eu tenho certeza de quem está aqui comigo, né? Porque você ser, você ter integridade é ser inteiro em algo que você tá crendo. É, e as mudanças externas são decorrentes da interna, né? Está sendo completa, porque, né? Olha, eu falo sempre assim, Deus não quer só, ai, olha, eu quero só o seu fio de cabelo, não, ele não abre mão, é de um fio de cabelo, ele quer você por completo, não é um açougueiro que, ah, eu quero só o dedão do pé. Não, querido, ele não abre mão, então, quando eu falo de Jesus, eu falo exatamente isso, ele faz questão de cada parte do teu corpo, é igual quando eu falo da igreja, da igreja em si, porque eu faço parte de um corpo, então, se eu, tá, conjecturando, eu sou o dedinho, Se eu, quando eu estou fora de lá, esse dedinho, você já viu o dedinho andando sozinho? Não, então eu só me completo com a Karina, você entende? Então, é a mesma coisa quando fala das coisas de Deus dentro de mim, eu não posso separar, não, a minha perna, ó, isso aqui tudo é convertido, mas isso aqui não é não, não tem como, é completo, é inteiro, é totalmente, vamos dizer assim, É, entregue, literal, pra ser usado em qualquer instância, e de qualquer forma, da forma que ele quiser. É, e o que eu percebo é que quando a gente vai tirando, né, a antiga pessoa, o velho homem, a velha mulher dali, até aquele período de restauração, dele ir preenchendo, que a gente tem que ter aquela paciência, eu acho que ali muitas pessoas desistem, é ali que as pessoas, né, elas falam, poxa, mas tá demorando, deixa eu voltar praquilo que tava mesmo, Porque é mais fácil, né, isso que eu já conhecia, deixa eu ficar ali, porque enquanto ele não preenche, aqui tá complicado, eu não tô entendendo, as pessoas estão se afastando, e é ali que a gente tem que perseverar, porque é ali que a gente mostra a nossa fidelidade, que ele dá mais, e que ele dá mais, e que ele dá mais, Até o momento que você fala, não quero mais viver sem ele. Sim, porque Deus é tão, é tão maravilhoso, que eu entendo que quando o Senhor resolve te dar coisas, ele não te dá tudo ao mesmo tempo, senão você não aguenta. Sim, então... Você não tem nem entendimento pra receber tudo, né? Então, calma, tem que ter um tempo, quando Paulo se encontrou com Jesus, ele teve que ir lá, mesmo sendo um estudioso, tá, porque ele fazia toda aquela perseguição, ele achava que era o certo. Uhum. Não é porque ele era mau, é porque ele cria tanto daquilo que ele aprendeu, que tinha que perseguir os cristãos, por quê? Porque era contra Deus, entende? Então, o que acontece? Quando ele teve o encontro com Jesus, ele teve que ficar por quanto tempo? Aprendendo. É. Pra começar a se tornar o maior evangelista que a gente tem, depois de Jesus, é o apóstolo Paulo. Então, assim, a gente leva tempo pra receber tudo que Deus tem pra nós. Sim. E até hoje a gente tá recebendo. Sim, sim. Só não recebe quem não quer. Só que tem gente que tem essa pressa. Ai, tá faltando, mas esse lado aqui, calma, porque se Deus te der tudo, é igual te dar um, né, uma dose de medicação que o seu corpo não vai suportar. É. Então tá, então Deus te prepara e leva, mas não é o que você quer. É. Entendeu? Então calma, tudo em doses do tamanho certo. É com o avanço da modernidade que já entrou até mesmo dentro da igreja. Nós sabemos que hoje há uma divergência muito grande entre cantores gospel também cantarem música secular. E hoje, alguns pastores não veem problema. Se cantores gospel também cantarem música secular, veja o que disse o pastor Anderson Silva. Confira. Porque a religião é uma máquina de destruir pessoas, é uma máquina de destruir singularidade. É, mas as pessoas sempre tiveram esse pensamento que a religião aprisionava, ou seja, muita gente ia deixar de fazer aquilo que gostava. Há um tempo atrás, o que era pregado dentro das igrejas era não pode, não pode, não pode, e a ordem dada era obedecida, né? Não pode, mas não dava direito de questionamento. Por que não pode? Na sua visão hoje, o evangelho vai além de uma religiosidade, de normas, de regras a ser seguida? Eu não sou um cara liberal, mesmo sendo esse cara esteticamente que você está vendo. Então quando eu digo ser livre, eu não estou dizendo ser liberal, ser banal, ser carnal, achar que tudo pode, não. Mas também nós não podemos proibir o que a Bíblia não proibiu. O grande problema da instituição evangélica é que é mais fácil proibir do que ensinar. Sim. E por exemplo, as pessoas mais prisioneiras sexualmente são as mais religiosas. Não assista novela, nem Big Brother, da cor do seu batom, do diabo, tatuagem, não sei o que. Porque quando você bota uma lupa e vai ver a vida dessa pessoa, que proíbe a liberdade do outro, ela é a prisioneira. Geralmente quem proíbe a liberdade do outro, que é o prisioneiro. Ué, quem me segue, quantos confrontos eu fiz a pastores imorais sexualmente e até abusadores sexuais? E são os caras com cara de pastor, sendo confrontado por aquele que eles dizem que não tem cara de pastor. Então, Jesus não estabeleceu um código de conduta moralizante. Por mais que o evangelho seja moral, Jesus não estabeleceu um código proibicionista. Ele trouxe a alforria de consciência. Augustinho de Impona, ou Santo Augustinho para os católicos, diz assim, ame a Deus e faça o que você quiser. Cara, isso quando a religião olha e diz, não, isso aqui é liberal, hein? Calma aí, pera aí. O cara deu segredo aqui, até arrepio, cara. Ama a Deus, é o primeiro mandamento, ama a Deus. Nesse amar a Deus, você vai ser consumido pelo temor de Deus, consumido pela excelência da palavra e do Espírito Santo. Quando você sai da presença de Deus, seu nível de interpretar a vida está elevado. Porque você amou a Deus, você não come lixo. Porque se amou a Deus, você não senta em qualquer lugar. Mas não é porque Deus te proibiu, é porque agora você tem uma alma excelente. Seu paladar está desenvolvido, entende? Então, pastor, você escuta a música do mundo? Eu falei, eu não conheço música de Marte, pecado é música ruim, cara. Entende? Tipo assim, ó, o que que tá aqui? Tem música ruim, gospel, cara. Não é porque é gospel, porque é de Deus. E tem a graça comum que trouxe beleza. Eu tava esses dias, assim, ouvindo no carro Starry to Heaven, do Led Zeppelin. Cara, com a vontade de chorar tão grande e adorar a Deus, eu falei, cara, um dos maiores presentes de Deus pra humanidade foi essa música. Como assim você fala um absurdo desse? O religioso vai dizer, o dom é de Deus. Não ter glorificado a Deus, aí o autor daquela poesia, daquela estética, que é Deus, vai prestar conta. Então, o Renato Russo, por não ter glorificado a Deus, ele prestará contas a Deus como se fosse um homem dom da igreja. Então, ele usou reversamente um dom que é do Criador. Isso não reflete nos ouvintes. Esse juízo de Deus sobre o compositor não vai refletir naqueles que o vírus... Não, eu tô salvo. Então, assim, ó, quando um pastor como eu entende isso, eu posso evitar vários outros Renatos irem pro inferno, porque eu posso chegar, ao invés de criar um muro, gerar uma ponte, dizendo, você tá perto de Deus, isso aí é Deus, cara. Porque, por exemplo, você vem pro gospel, aí tem uma música da vingança, se você não me honrou na prova, sabe, você não vai comer a recompensa comigo. Vai estar na plateia. Aí vem um cara que você diz, ah, é gay, tá no inferno e tal, ok, ok. Mas, olha só, a pessoa que é de Deus tá cantando como o diabo, e a pessoa que é do diabo tá cantando como o crente, aí diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que um cantor gospel pode ou não pode cantar música secular? Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel, e eu espero por você aqui no próximo vídeo.